O que vem à sua cabeça quando a gente fala em Distrito Federal, Brasília? Claro, aqui é o centro do poder no país, mas aqui também tem agronegócio. E eu te convido a entrar comigo na Agrobrasília. A Agrobrasília é a maior feira do Planalto Central. São 500 mil metros quadrados a 60 quilômetros de Brasília. Nesta edição, são esperados 120 mil visitantes. E o que eles procuram? Essa região do Planalto Central, que é a principal região da feira, onde principalmente outros produtores vêm dessa região, teve uma boa safra de soja e a safrinha está muito bem, porque está chovendo até agora. Então, nós acreditamos que o produtor está vindo com bastante vontade de fazer negócios, de ver tecnologias. São mais de 440 expositores, nas mais diversas áreas. O Planalto Central é uma das regiões de maior produtividade do país e também maior diversidade de culturas. Em um raio de 100 quilômetros, podem ser encontradas até 15 culturas diferentes. Por isso, a feira também é momento de se atualizar sobre as novas cultivares. Esta marca aposta nos cultivos de milho. Uma variedade para o verão, com ciclo precoce, e outra para a safrinha, tolerante a cercóspora, mancha branca e ferrugem polissora. Trazendo com segurança para esse agricultor, por esse híbrido, trazer uma elevada sanidade foliar. E essa amplitude de plantio favorece que o agricultor possa plantar esse híbrido, tanto no início da sua safrinha, início de fevereiro, até seus meados de fim de fevereiro. No pavilhão de negócios estão as empresas que dão suporte ao agronegócio, como laboratórios de pesquisa, calcário, tecnologias, digital, drones e muito mais. Aqui é o momento do produtor ter contato direto com as marcas. O setor de máquinas e equipamentos é um dos mais procurados da feira. E o perfil é esse. Máquinas maiores que atendam a maior necessidade de produtividade. Esse é o perfil. Equipamentos maiores, tanto em motor, quanto em potencial de trabalho, para aproveitar as janelas de plantio e colheita, cada vez mais curtas no campo. A máxima produção no menor tempo possível. Como é que você pode fazer para que isso aconteça? Uma, é você ou aumentar o número de equipamentos, ou então aumentar o tamanho dos equipamentos e a sua tecnologia. O lado que está mais voltado para isso hoje é justamente isso. Aumentar o tamanho do equipamento com mais tecnologia, para que você precise do menor número possível de pessoas, mas que tenha uma produtividade maior. Já em irrigação, o Centro-Oeste é uma das áreas que mais cresce no segmento. A tecnologia permite produzir mais, sanando a deficiência de água. A irrigação, cada vez mais hoje, os fabricantes, eles trabalham em tecnologia, principalmente na parte de telemetria. e comandos digitais, comandos via GSM, via rádio, para controlar exatamente a quantidade e a lâmina a ser aplicada nessas culturas, hoje em dia, aqui na região. E aí E aí E aí E aí Obrigado.